Meus queridos irmãos, no vídeo de hoje, nós compartilharemos uma nova revelação da Freira Brasileira, que reside no Nordeste, onde é mencionado mais uma vez, a Polônia. As revelações estão sendo compartilhadas por Lucas Gelásio, que é também conhecido por ser o porta-voz do Padre Oliveira. Peço aos irmãos, que assistam com atenção até o final, deixe o like e comente suas opiniões abaixo, pois este vídeo é um conteúdo muito bem explicado sobre o porquê deste país ser importante. Como eu disse várias vezes aqui no canal, revelações privadas não são um dogma de fé, e ninguém é obrigado a crer nelas. Porém, na minha humilde opinião, as profecias contidas nestas revelações privadas estão se cumprindo uma por uma. Basta prestar atenção aos sinais, nas mensagens proféticas, na política mundial, etc. Tudo está se intensificando, e de acordo com as profecias de Nossa Senhora de Anguera, as coisas irão piorar. Segundo Lucas Gelásio, em 31 de outubro, a freira relatou ter uma visão durante a adoração. Ela descreveu uma águia brilhante, branca e dourada, que olhava fixamente para um edifício, posteriormente identificado como o Palácio Presidencial da Polônia. Em seguida, a freira viu a Basílica de São Pedro envolta em densa escuridão, seguida por uma visão de um grande incêndio, cuja localização não foi reconhecida. No mesmo dia, a freira teve outra visão impactante. Ela avistou uma catedral, mais tarde identificada como a Catedral de Vavel, em Cracóvia, enquanto ouvia uma voz enigmática dizendo, Santo Estevão, Polônia. Lucas Gelásio continua relatando que no dia 22 de outubro, enquanto doente e sob o efeito de medicamentos, a freira ouviu uma voz masculina. Esta voz lhe transmitiu uma mensagem perturbadora que disse, Os ossos de Faustina serão espalhados pelas ruas. Será tão grande a ausência da graça, que os homens caminharão sem direção, consumidos pelo desespero. Posteriormente, em 15 de novembro, a freira teve um sonho que considerou ser uma revelação. Ela sonhou com um edifício adornado com o brasão de armas polonês, a águia branca. Ao lado do símbolo, havia palavras não compreendidas por ela. No sonho, apareceram um homem e uma mulher segurando um pano vermelho, escondendo uma caixa comprida e estreita. Eles atravessaram um corredor longo e sinuoso, chegando a um espaço amplo com guichês de vidro. Ali, colocaram a caixa no chão, removeram o pano e acenderam um isqueiro. Um guarda militar os percebeu e alertou seus colegas. A mulher acendeu algo dentro da caixa e fugiu com seu companheiro. A explosão aconteceu antes que os guardas pudessem intervir. Em meio ao caos, com pessoas correndo em todas as direções, a freira viu mais explosivos nos corredores, culminando em uma grande explosão. Veículos militares, acompanhados de caminhões de bombeiros e carros pretos com autoridades, chegaram ao local, agora em ruínas. No fim do sonho, a freira observava a interação entre os militares e as autoridades, enquanto os bombeiros combatiam as chamas. Era possível ver novamente o brasão polonês, agora em meio ao fogo. Lucas Gelásio finaliza dizendo que o significado dessas revelações permanece incerto. Contudo, ele ressalta a clara necessidade de orações pela Polônia, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Tchestokova, Santa Faustina, São Maximiliano e São João Paulo II pelo país. Mas por que a Polônia é tão importante e é mencionada nas profecias desta freira? Bom, a relevância da Polônia para os católicos se manifesta de várias formas. Primeiramente, a fé católica é um aspecto fundamental da identidade polonesa, com uma história que se estende por muitos séculos. Um dos locais mais emblemáticos é o Santuário de Iaznagora em Tchestokova, onde se encontra a venerada imagem da Virgem Negra. Essa imagem é um símbolo profundo de fé e esperança para os católicos, atraindo milhares de peregrinos. Além disso, a Polônia é a terra natal do Papa João Paulo II. Durante o regime do sistema predito em Fátima, a Igreja Católica Polonesa se destacou como um ponto de resistência cultural e espiritual, ajudando a preservar a identidade e os valores poloneses em tempos de adversidade e opressão. Por fim, a Polônia é também o lar de Santa Faustina, freira muito respeitada por suas visões e mensagens sobre a Divina Misericórdia. As revelações e o Diário de Santa Faustina têm um grande significado para nós católicos, reforçando a importância da fé, da esperança e do amor misericordioso. É isto, meus queridos irmãos. A revelação termina aqui. Comentem abaixo o que vocês acharam desta nova revelação. A Polônia tem sido muito mencionada em algumas profecias. Pelo que eu entendi, a visão da freira parecia algo como o início de uma revolução, um conflito ou algo do tipo. Lembrando que o país está passando por um momento delicado por causa do conflito no leste europeu, e a qualquer momento, poderá entrar neste conflito também. Ontem, no dia 29, saiu uma notícia de que um míssil entrou no espaço aéreo polonês. Isto somado ao conflito no Oriente Médio, é um indicativo de que basta apenas uma faísca para iniciar um terceiro conflito mundial. Rezemos para que isto não aconteça. Rezemos todos os dias o Santo Rosário. Rezemos pela paz mundial e para que Deus tenha misericórdia. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, luz em meio à escuridão, refúgio nas tribulações, venho a Ti neste momento de reflexão e súplica. Em meio aos conflitos e desafios que assolam o mundo, busco em Ti a força e a sabedoria para enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. Senhor, peço-te que estendas Tua mão misericordiosa sobre as nações em conflito. Que a paz prevaleça sobre a discórdia e que o amor supere o ódio. Concede-nos a graça de sermos instrumentos de Tua paz, promovendo a reconciliação e a compreensão entre os povos. Em meio às tribulações e incertezas, fortalece-nos com a Tua presença. Que não nos deixemos levar pelo medo ou pelo desespero, mas que encontremos em Ti a esperança e a coragem para superar cada obstáculo. Senhor, protege aqueles que sofrem, que estão desamparados ou que enfrentam perigos. Que Tua luz brilhe sobre eles, trazendo consolo, segurança e a promessa de dias melhores. A Ti, Senhor, confio o meu caminho e o destino do mundo. Que Tua vontade seja feita e que, através de Tua orientação, possamos construir um futuro de paz e harmonia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém. Amém.